Mas calma que eu vou te explicar o porquê realmente ela é amarela, na verdade isso é uma mutação, essa serpente aqui ela é albina, existem alguns tipos de mutações onde os animais perdem a coloração ou tem uma coloração alterada, e aqui em cima tem uma cascavel com o padrão original digamos assim, isso mesmo, esse padrão aqui é o padrão comum que a gente encontra das cascaveis, aquela outra cascavel é uma cascavel com padrão albino, então ela sofreu uma mutação e é albina, a gente não sabe, eu não tenho informações de como eles conseguiram encontrar esses dois animais, não tem nada disso, a única coisa que eu sei é que a cascavel é linda cara, olha esse padrão de cor aí, a gente também não sabe o que aconteceu depois que gravaram, a única coisa que eu sei é que eles fizeram essa filmagem também, eu lembro, eu acho que já teve um vídeo assim, não sei se é esse que é antigo, alguma coisa do tipo, mas aí essa informação é top demais, você vê animal albino na natureza, e aqui em cima, como eu já tinha dito, ela é com padrão comum, existem outros padrões como o leucismo, o melanismo e assim vai, mas aí o albinismo é muito difícil da gente encontrar também na natureza, se gostou dessa informação, não esquece de seguir o Biodemir, e se já me segue, não esquece de curtir, valeu!